E poderia ser humilde e mandar um jogador muito bom aqui, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação e foi, velho. Telão pelo menos e... Opa, telãozinho brasileiro, brasileiro! Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui. E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje é mais um vídeo da série Em Busca do Ronaldo Fenômeno. Porém, hoje, rapaziada, temos uma presença ilustre, cara. Isso mesmo. No dia que eu estou gravando foi o dia que eu comprei o queridíssimo Cristiano Ronaldo, velho. Isso mesmo. Então vamos estar colocando o Cristiano Ronaldo aqui no lugar do nosso queridíssimo David para ver se ele chama o chará dele, né, rapaziada? Do queridíssimo Ronaldo Fenômeno, beleza? Então vamos aí deixar essa lenda aqui. Eu já conto com o like de vocês, rapaziada, que me ajuda bastante. E você que curte essa série, mano, está perdendo tempo, pô. Já vai deixar esse likeudo. Se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Todo mundo sabe, rapaziada, o evento aí da EUL, né, nem lembro muito o nome, esse aqui da UEFA Europa League, ele rendeu em torno de 15 jogadores gratuitos, né? Seriam 14 naquela rodinha lá e o Tuta que você conseguiria tranquilamente, beleza? E com esses 14 jogadores gratuitos eu consegui fazer um pack ídolos porque eu consegui jogadores 80 no Tour da Liga. Reiniciou lá o queridíssimo Recompense DDA e Duelo de Ataque, que é um contra um também. E nisso, rapaziada, eu consegui sim trazer os jogadores suficientes. É claro que eu gastei umas coisas ali a mais para comprar alguns jogadores, porém eles estavam bem baratos na loja. E bora fazer esse pack de Icon, beleza? Vamos colocar aqui os jogadores 8-3, né, eu ganhei 2 jogadores desse evento aqui e agora eu consigo colocar aqui certinho os 10 jogadores. No meio campo, rapaziada, eu comprei aqui também algumas cartinhas porque eu ia precisar, porém na zaga eu consegui todo mundo gratuito, né, que eu vou colocar aqui, ó, essas lendas aqui, né, que tem o Tuta, tem esse outro jogador, show de bola, confirma os 10. E para finalizar temos os goleiros, né, consegui esse goleiro gratuito, consegui esse aqui no DDA e consegui esse aqui no 1 contra 1. E esses outros dois eu acabei comprando, beleza? Então vamos lá, rapaziada, um packizinho na nossa conta oficial, a EA poderia fazer a boa. Além de eu ter gastado em algumas cartinhas aqui, que eu acho que não passa de um milhão, tanto que eu gastei, eu ainda vou gastar mais 500k de moedas. Então eu espero que saia uma cartinha de um milhão e meio, no mínimo, EA Sports, vamos lá, seja humilde. Então vamos, rapaziada, sem muita enrolação, vamos enviar esses jogadores, estamos com o Cristiano Ronaldo na escalação, então a EA poderia ser humilde e mandar um jogador muito bom aqui, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação e foi, velho. Telão pelo menos e... Opa, telãozinho. Brasileiro, brasileiro. Ah, Inglaterra não. MC. Lâmpord não, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Tá maluco, velho. Lâmpord não, EA Sports. Meu amigo. Aí é triste demais, velho. Eu nunca vou tirar um brasileiro nesses packs, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver o quanto que ele tá valendo. 1 milhão e 250, cara. Que cartinha inútil, rapaziada. A vontade que dá aqui é de logo vender essas cartinhas, mano. Mas não compensa no momento, né, mano? Nossa senhora, Lâmpord. Tu tá de brincadeira, velho. Ninguém pediu pra você vir, hein, mano? Vai embora, velho. Nossa senhora, que ódio, rapaziada. Fazer o quê, né, rapaziada? Vamos definir essa escalação aqui como ativa. Vamos colocar aqui o nosso queridíssimo Lâmpord no lugar do Jorginho, né? Que eu prefiro o Modric que o Jorginho. E agora vamos testar aí o Lâmpord de Ingame, né? Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas estéticas dessa lenda aqui, né? Ele tem aqui um chute de longe interessante, porém é muito lento. É, mano, parece que ele é mais meio campista ofensivo, né? Talvez ele ia se dar bem com o Jorginho. Deixa eu ver se eu colocar o Jorginho aqui no lugar do Modric. Como que fica, né, rapaziada? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que vai dar um link bem interessante entre os dois, né? Não, não deu link interessante entre os dois, não. Porém aí, ó, fomos aí de novo pro Jorginho 103. Então, vamos jogar com o time assim mesmo, rapaziada. Umas duas partidas aí de x1. Começando aqui a partida de x1. Nosso meio campo ficou muito, mas muito fraco por causa dessa chegada do Lâmpord. Mas vamos ver, né, mano? Vai que do nada eu consigo fazer alguns gols diferenciados. Deixa eu diminuir um pouco o som do jogo, né? Vamos deixar totalmente no máximo. O cara que estamos enfrentando aí tem o som e o Cristiano Ronaldo. Porém, eu tenho o Cristiano Ronaldo ultimente, meu queridíssimo. Vamos se concentrar na partida, rapaziada, que é bem importante. Não perdemos no momento que estamos, né, cara? Que são muitas sequências de vitórias e queremos muito. Olha, velho, a internet de padaria é complicado. Meu Deus do céu, Lampard. Meu Deus do céu, Lampard. E, meu Deus do céu, Cristiano, mano. E que foi isso, rapaziada? Pro primeiro gol do jogo, mano. Olha a tabelinha que o Lampard fez com o Cristiano. E o Cristiano nem pensou, chutou de direita a meter ele no canto, velho. Que absurdo, mano. Que absurdo. E o adversário quitou, rapaziada. Nossa, mano, esse bagulho de quitar é muito chato, mano. Os caras... Acho que o cara viu o Cristiano Ronaldo ultimente ali, já quis quitar, velho. Nossa, dá um desânimo, rapaziada, quando os caras quitam a partida, velho. Eu quero jogar na humilda, mano. E do nada vem ali, o cara foi desconectado, né, mano? Pra finalizar a partida, rapaziada, temos aqui um KBC. Eu vou tentar achar o Cristiano na área. Ah, era o tá, mano. Nossa, se eu acho o Cristiano na área ali, velho, eu acho que era gol garantido, hein? Mas, ó, sobrou aqui pro David. Mas ainda não deu, mano. Muito chatinho quando o cara quita, rapaziada. Então, vamos pra segunda partida aí, que tá valendo muito mais a pena. Mas é isso, né, mano? Vamos pra próxima partida aí, que essa partida aqui nem teve graça. Meus amigos, olha o ataque do cara, mano. 107, 103, 103. Meu Deus do céu, essa aqui eu acho que vai ser minha primeira derrota depois de muito tempo jogando um contra um. Porque, mano, o ataque do cara é insano, velho. Eu quero muito ver quem que é, velho. É o Lewandowski. Meu Deus do céu, tô lascado, hein? Que time maço do cara. Ainda tem uma tchauza ali de volante, né? Deve ser bom também, hein? Tem que respeitar o David, rapaziada. Que maluco bom, mano. O David é maravilhoso, rapaziada. Não tem como, cara. O espaço que o CR7 tentou achar, mano. O David pegou ali e bateu, mano. Não tem brincadeira com o David, não, velho. Enquanto os caras... Ah, já quitou. Ah, mano, não é possível, não, velho. Hoje não é dia, rapaziada. Os caras não aguentam, mano. Olha isso, adversário desconectado, velho. O cara tomou um golzinho já quita, rapaziada. Que maluquice é essa, mano? Olha isso, velho. Nossa, mano. Esse jogo aqui... Ah... Mano, certo era dar vitória direto, velho, contra os caras quitam, velho. Isso aqui é certeza que o cara quitou, rapaziada. Nossa, mano. O cara só tomou um golzinho já quitou, velho. Não deve ser o dia do cara também, né, mano? Porque, meu Deus do céu, velho. Eu fico bolado com essas coisas, rapaziada. Porque, mano, eu tô querendo jogar aqui, fazer um conteúdo maneiro. Aí eu tô jogando as partidas dos caras quitam, velho. Aí você fala... Ah, Coutinho, mas é bom pra você aí, que você ganha torcedor e pá. Mano, eu tô querendo gravar conteúdo, cara. O torcedor, se eu quiser, eu foco uma semana aí e tento buscar, mano. Nossa senhora. Até entendi porque o cara quitou, mano. CR7 é absurdo, rapaziada. Não tem como, velho. Olha isso. Deixa eu pus... Olha os cachorros também. Até os cachorros estão comemorando o gol do Cristiano, rapaziada. Tem que respeitar, mano. Nem sei se vocês estão escutando o cachorro, mas os cachorros estão latindo lá fora, mano. Cristiano é... O cara é tão humilde, rapaziada, que até os cachorros ficam felizes com o gol dele. E foi isso, rapaziada. Acabou o jogo aqui, mano. Enrolei mesmo. Ah, mano. Que hora que eu tô, Fifi? Enrolei na zaga aqui. Só pra garantir a vitória mesmo naqueles piques. E vamos jogar mais uma, mano. Os caras tão muito quitador hoje, velho. Eu não tô aguentando mais essas partidas em que o cara entra, toma um golzinho já e já quita, mano. Nossa, aí é ousada de jogar, né, rapaziada. Dá nem graça, mano. Nós vamos pra mais uma aí, rapaziada. Porque tem muita coisa pra acontecer. Vamos lá, rapaziada. Torcer pro cara não ser um quitador de partida, né, mano. Ó, encontramos aqui. O cara tem um time bom, hein. Ó, ele tem 103, empato com o meu. 102 na defesa, empato com o meu. Porém, o Meikampo, que é o mais importante no 1 contra 1, ele tem de ger 104, mano. Bem interessante, hein. Vamos ver o time dessa lenda, rapaziada. Ó, meu Lampard ali, né. Humilde, por enquanto fez o toque da vitória daquele jogo lá. E o time do cara também é muito bom, mano. Olha isso. Time bem interessante. Então, vamos pro jogo, rapaziada. Que, como eu disse pra vocês, tem bastante coisa pra acontecer. Olha o Lampard, mano. O Lampard é um bom tocador no Meikampo, rapaziada. Cê tá louco, velho. Que lance bonito, velho. Olha isso. Não, não, não. Vamos acompanhar de novo. Espero que tenha totalmente voltado ali. Ó, deixou perfeito pro Cristiano bater no cantinho, cara. Nem precisou de força. Mas a tabelinha que o Cristiano foi com ele foi incrível, rapaziada. Ó, o cara não quitou. Amém, irmãos. Que isso. Vamos torcer pra ele não quitar até o final, hein. Vamos tentar meter uma goleada nesse cara aqui. Aqui é mais um, filho. David Ludo, mano. Que perfeito esse lance, velho. Parece que o cara tá no ofensivo, rapaziada. Que brincadeira diferente é essa aí, velho. Nu, mano. 2x0 aqui já. Lançamento perfeito do Cristiano. Caraca, que dupla, hein, rapaziada. Cristiano e David, mano. Os melhores do mundo, na minha opinião. Cê tá louco. Hum. Aí, bom. O cara jogou bonito nessa aqui, rapaziada. Que golaço. Não, mereceu pra caramba, velho. Que finalização do Lewandowski, mano. É, eu quero assistir de novo, ó. Viu ali o Lewandowski. Que abertura na minha zaga aqui também, hein. Bateu ali, meio que de três dedos. Um golaço em cima do Magnan, hein. Que falha que eu fiz com o Jorginho, hein, rapaziada. Mano, eu sabia que se eu puxasse o Jonathan, tá. Mas era a única opção. Porque senão ele ia continuar correndo com o Salah, né. Até chegar num determinado ponto ali. E tentar chutar curvado, mano. Caraca, velho. Vai sim, hein, mano. O cara aqui quer jogo pra caramba, hein. Pô, que jogaço. Cristiano Ronaldo! É dele o homem. Você tá louco, mano. Que absurdo, rapaziada. Num toque do David, o homem sabe fazer o giro, né. Ah, não, nem teve giro, rapaziada. Pensei que teve giro, mas só ajeitou, puxou e bateu, mano. Você tá louco. Que perfeito. Esse aqui é o jogo que eu gosto de jogar, rapaziada. Esse aqui é o jogo. 3x2, disputadíssimo, né. Fiz dois no primeiro tempo. Pá. Aí depois ele conseguiu empatar. E no mesmo tempo, né, que no primeiro, consegui fazer um 3x2 aqui, mano. Vamos pro segundo aí, que tem muita coisa pra acontecer. Meu amigo, o que foi isso? Nossa, o Mbappé é um absurdo também. Mano do céu, o que aconteceu? Ó, eu fui tentar roubar a bola ali. Ele já tinha batido com o Mbappé e foi no ângulo a bola, cara. Que jogo bom de jogar, rapaziada. Um 3x3 aqui, disputadíssimo, mano. Você tá louco. Assim que é bom pra jogar. Rapaziada, mano, eu tenho um desabafo a falar nesse jogo. Senti uma falta do Modric aqui absurda, mano. Foi um jogaço aqui. E parabéns aí. Deixa eu ver o nome do cara aqui. Depois eu vejo o nome do cara. Vamos dar um salve aí, ó. Parabéns, Dave, mano. Se você for inscrito no canal, velho. Que jogaço que nós fizemos aqui, hein, cara. Um empate justíssimo. Quase que eu faço um com o Cristiano quase no finalzinho ali, né. Que ele quase meteu um headstreak no final. Porém, sua zaga se saiu muito bem. Cara, um jogo muito bom, mano. Muito bom mesmo, rapaziada. Mesmo que empatou, na minha opinião, esse jogo foi melhor que os outros dois que eu ganhei. E vamos lá, né, rapaziada. Como de sempre, o que eu tenho pra falar sobre o Lampard, né, mano. Cara, no meio campo, velho, ele atuou muito bem, rapaziada. Eu não tenho o que reclamar. Ele fez duas assistências pro Cristiano, que foi essencial. Fez uma tabelinha interessante. Ele é bem mais ofensivo que o meu Jorginho. Mas, cara, o que o Modric fez de falta nesse time foi um absurdo. Que eu acho que se eu tivesse o Modric, eu não teria empatado aquela partida, né. Então, sobre o Lampard, rapaziada. Uma cartinha até interessante. Um milhão e meio eu acho que não vale a pena, né. Tem umas outras cartinhas, tipo o Bellingham. Deve ser mais interessante que ele em game. Porém, se você curtir ele, mano. Até que não foi uma carta ruim, não, rapaziada. Eu esperava muito menos do Lampard. E ele entregou muito mais do que eu esperava. Eu acho que deu pra entender, beleza? Então é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão. É nóis. Tamo junto. E... Fui!